A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicobiunimais.com.br barra copi barra metropolitana e as nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Transcrição e Legendas Pedro Negri A partir de agora, Entre Linhas. Apoio Sicobi Unimais Metropolitana. Há 25 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Agora, 8 da manhã, 37 minutos. Bom dia pra você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 8 da manhã, 38 minutos. Bom dia pra você que está conosco em 92,5 da Santos FM, na cidade de Santos. E em toda a Baixada Santista e pelos quatro cantos do planeta, via internet no santosfm.com.br. Também através do nosso aplicativo, disponível na Apple Store e na Google Play Store. Começando a edição desta terça-feira, dia 1 de dezembro de 2020. Edição de número 1202 do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2 da tarde, em bocnews.com, no canal de áudio que fica lá no site do Boquerão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com.br entrelinhas no rádio. Lembrando que o programa está ao vivo com imagens pelo Facebook, na nossa fanpage facebook.com.br e que o link compartilhado é salvo assim que o programa termina, né? Nosso vídeo fica salvo assim que o programa termina. Se você perdeu ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, estamos no ar pela fanpage da Santos FM, facebook.com.br e o link compartilhado mais tarde também pelo Boque News no Facebook e no YouTube, a Boque News TV. O programa desta terça-feira recebe aqui para tratar dos mais diversos assuntos, mas um deles em especial, uma iniciativa bacana aí para ajudar uma importante instituição aqui da região a erguer a sua nova sede. A gente está recebendo o companheiro jornalista Rogério, o amador Rogério. Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Alex. Prazer em estar aqui novamente nos modernos estúdios da Santos FM, né? E impressionado, viu, Alex? Com a longevidade do parabéns, do Entrelinhas, né? Quando você falou aqui 1.202, eu quase caí aqui da cadeira porque realmente não é fácil, né? Ficar tanto tempo no ar, né? Então você está de parabéns aí pelo Entrelinhas. Entrelinhas que já está já dentro do radar do Santista aí, escutar o Entrelinhas aí sempre que possível, né? Muito obrigado pela gentileza, meu amigo Rogério. Amador, o Entrelinhas que começou lá há cinco anos atrás com o nosso querido Rafael Mota e que já tem esse tempo todo, quase que o mesmo tempo da rádio, né? Rafael Mota. Aquela voz do Rafael. O idealizador do Entrelinhas. Muito bem, então vamos para esta edição de número 1.202, começando com a nossa prestação de serviço. Atenção, o sistema de travessia de balsas nesta manhã de terça-feira. Informação oficial divulgada aqui pelo Departamento Hidroviário. Esse é o nome agora, tá certo? Travessia Santos Guarujá, neste instante, tem seis embarcações operando. Tempo de espera de 15 minutos em ambos os lados. Atravessia Santos Vicente de Carvalho com três embarcações. Tem a situação normal de espera de 12 minutos. Atravessia Bertioga, Guarujá. Outra travessia importante aqui para a nossa região. Uma balsa operando. Tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados. Informações do sistema Anchieta Imigrantes. Divulgação aqui via Twitter da Ecovias. Tráfego lento na chegada a São Paulo pela Via Anchieta, do quilômetro 13 ao 10, por excesso de veículos. Nas demais rodovias, o trânsito é mais tranquilo. A visibilidade neste instante é boa, segundo a Ecovias. E caminhões com destino a São Paulo devem acessar o trecho de Serra da Via Anchieta. A operação é a 5x5, com as pistas Sul da Anchieta e da Imigrantes abertas para a descida e as pistas Norte das duas rodovias abertas para a subida. 8h41 em relação ao clima. O tempo para hoje, segundo a nossa previsão aqui para este primeiro dia de dezembro, 26 graus. O tempo está encoberto, o sol de vez em quando aparece, porém as nuvens predominam. A possibilidade de chuva ao longo do dia chega a 40%. Nesta manhã não passa dos 17%, inclusive mais tarde com possibilidade de trovoada, diz aqui a nossa previsão. 26 graus de máxima, 23 de mínima. O tempo vai seguir encoberto amanhã. Na quinta, talvez o sol continue aparecendo, depois vamos ter aí um final de semana aparentemente chuvoso. Vamos aguardar. De vez em quando a previsão erra e a gente fica feliz também desta forma. Tomara que o final de semana tenha um clima aí mais agradável, tá certo? E no programa de hoje, mais tarde também, vamos falar aí na nossa janela esportiva sobre o jogo importante do Santos esta noite pela Copa Libertadores da América contra a LDU. Tem uma importante vantagem o time do Santos, porém é bom não sentar em cima da vantagem, como diria o outro, né? Porque afinal de contas o futebol tem as pregas, suas peças, tem lá os seus perigos, os seus problemas e o Santos tem que aproveitar a vantagem de forma inteligente. Muito bem. 8h43, atualizando como sempre aqui no início do Entre Linhas as questões relativas à Covid-19, Baixada Santista chegou nesta segunda-feira ao total de 2.437 pessoas que morreram ontem. Foram registradas mais oito mortes, além de 421 contaminados em 24 horas. Já são mais de 70 mil casos, exatamente 70.560 nas nove cidades. Cidade de Santos aqui também tentando controlar a situação, são 104 pessoas mortas com sintomas na região e os casos são investigados também, além de 4.080 suspeitas de contaminação. O número de recuperados passou de 57.700. Em Santos, a Vigilância Epidemiológica recebeu 65 notificações de casos, passando o total para 25.742 desde o início da pandemia, 6 notificações de mortes na cidade, com mulheres de 65 e 62 anos e 4 homens com idades de 75 a 89 anos. Portanto, esse aumento no número de casos vem preocupando, tanto é que o Plano São Paulo foi alterado, mas antes de falar disso em relação aos números nacionais, a média móvel ficou em 518 casos no país no dia de ontem. Em 24 horas foram registrados mais 22.622 casos, 317 mortes. O país tem 173.165 mortes, 6.336.278. Em relação aos números nacionais, há uma diferença. Alguns estados têm condição estável, outros estão com a curva ascendente, mas aqui no estado de São Paulo está claro que, até pelos depoimentos dos médicos, a gente tem visto aí o que tem acontecido. Era evidente que uma hora ou outra, talvez, as medidas restritivas tivessem que ser apertadas novamente. Por que, meu caro Rogério Amador? Infelizmente, a gente, às vezes, tem que ser um pouco impopular, né? Eu não servia para ser candidato de nada, nem a síndico do prédio, entendeu? Eu não servia mesmo para ser candidato de nada. A população não ajudou, né? Vamos combinar. Pode ter falha. A gente pode apontar falhas aí em relação ao serviço público, de ter, talvez, desmontado hospital de campanha em algumas cidades em algum momento, da fiscalização em cima da flexibilização não ser a ideal, mas vamos combinar. As pessoas também não ajudaram o poder público, não ajudaram o comerciante. Hoje, quem vai pagar a conta, literalmente, é o comércio que vai ter horário reduzido, capacidade de receber menos pessoas dentro dos seus estabelecimentos. Ou seja, ainda é uma restrição, digamos assim, light, né? Claro que vai trazer prejuízo, mas poderia ser muito pior. Só que é aquilo. O fato das pessoas andarem de qualquer jeito na rua, sem máscara, irem a festas, né? E aí todo mundo se contamina. Os jovens, muitas vezes, irresponsáveis que o fazem e acabam contaminando pessoas mais velhas que podem até perder a vida. Infelizmente, o comportamento das pessoas deu uma melhorada, todo mundo achou que a pandemia tinha acabado, sendo que há informação suficiente para que todos saibam que só vai melhorar quando tiver vacina. E ontem eu ouvi uma entrevista do Marcos Caseiro para o Fernando de Maria, e acho que isso passa muito pela nossa parte de comunicação. Então, a questão relativa, digamos assim, vamos usar a palavra mais simples, relativizar as mortes, né? O que são 500 e tantas mortes por dia no Brasil? A gente ficou chocado outro dia que um ônibus bateu lá no interior de São Paulo e 41 pessoas morreram. Imagina, são mais de 10 ônibus desses por dia de pessoas que morrem. Só que assim, a gente fica chocado com a morte na estrada, mas trata estas 500 e tantas, às vezes 600, às vezes 300, às vezes 400 mortes por dia como se fosse algo corriqueiro, algo comum, né, Rogério? Eu acho que em algum momento as pessoas estão perdendo a noção da realidade em relação à pandemia, né? É, o Alex, realmente a gente vê isso até com tristeza, né? Porque sempre que a gente passa por algum tipo de problema, na vida, inclusive, a gente tenta tirar desse problema, né? Ou fazer do limão a limonada, né? Tirar proveito, lições de alguma situação difícil do qual a gente passa. No caso da pandemia, eu particularmente achava que algumas coisas, nós iríamos evoluir em algumas situações, né? Principalmente na questão da empatia, né? Essa questão da gente olhar para o próximo, né? Do cuidado que a gente tem que ter para o próximo, né? E assim, desse problema atual que a gente está vivendo hoje, do número, do aumento do número de casos de covid, o número, o aumento no caso de número de internações, o aumento do número de casos de mortes, isso passa para a gente realmente um sentimento de que, infelizmente, as pessoas não estão preocupadas umas com as outras, né? Infelizmente. Lógico, Rogério, você não pode generalizar. Lógico, a gente não pode generalizar. Mas, a grosso modo, o que a gente vê, infelizmente, pelas ruas, vamos falar aqui da nossa cidade, né? Eu, particularmente, domingo, passeando... Passeando, não, na verdade, eu fui na padaria comprar pão, canal 4 ali, região do canal 4 ali, tem dois bares, né? De esquina. Devia ter, no mínimo, no mínimo, mil pessoas espalhadas pela rua, não só dentro do estabelecimento. Eu estou citando um caso aqui, Alex, de tantos outros que a gente vê e a gente acaba se entristecendo, né? Por quê? Porque a gente está falando aqui de vida, né? Você citou bem, a gente ficou super impactado com o ônibus que, infelizmente, vitimou 41 pessoas que estavam indo, inclusive, para o seu trabalho. E, às vezes, a gente não fica, a gente não tem o mesmo sentimento com as 500 e tantas pessoas que você disse aqui agora. E eu acho que chegou o momento de a gente realmente parar para pensar, analisar de tudo que está acontecendo conosco, como sociedade, como, enfim, como mundo, né? porque eu acho que, do jeito que está indo, né? Do jeito que está sendo conduzindo essa pandemia, realmente, infelizmente, a gente vai ter ainda, né? situações lastimáveis de muitas mortes, né? De gente querida, de gente que está do nosso lado. E a gente não quer isso. Eu estou falando isso tudo porque, assim, o que eu quero mesmo é que a gente ponha a mão na consciência, a gente, a começar de mim e de todo mundo na sociedade, né? Que a gente realmente não relativize, né? Que a gente não espere acontecer com alguém da nossa família, que a gente não espere perder alguém que trabalha com a gente do nosso lado, né? Gente, está morrendo pessoas todos os dias, a todo momento de Covid, né? Então, a palavra de ordem agora é responsabilidade, responsabilidade, né? Então, desculpa até dar esse discurso todo aqui, ô Alex, mas que, assim, eu até queria aproveitar aqui a sua audiência justamente para a gente, até como jornalista, né? Como pessoas que têm aqui a possibilidade, né? de propagar, né? Coisas boas, o que a gente quer pedir para as pessoas é isso, é responsabilidade, para a gente encarar essa pandemia que não está fácil e está longe de terminar, né? Enquanto, é aquele negócio, enquanto a vacina não surgir, nós vamos ter sim que ter muita responsabilidade com isso. Até porque a gente enfrenta, a gente está ainda na luta dentro da pandemia, porque depois tem o pós-pandemia, verdadeiramente. E a manchete do UOL, eu estava até lendo mais cedo aqui, a ONU considera que a Covid vai causar em 2021 a maior crise mundial desde a Segunda Guerra Mundial. Não tem dúvida. A crise no aspecto econômico, humanitário, né? A quantidade de pessoas que perderam, por exemplo, uma atividade informal, pessoas que vão ficar muito abaixo da linha da pobreza, pessoas que vão efetivamente passar fome, vai precisar haver um esforço humanitário global no sentido de respaldar essas pessoas. A pandemia, assim, uma pandemia, uma crise como essa, ela impacta as pessoas mais pobres, mais humildes, de uma forma muito mais esmagadora do que ela faz com quem tem recursos. Porque quem tem recursos, obviamente, pode dispor de alguns deles para manter o mínimo padrão de vida, né? E a gente não está atentando para isso. 2021 vai ter um crescimento, claro, em alguns setores, a gente espera, né? Mas você precisa olhar, por exemplo, estava sendo lembrado o fato dos venezuelanos que estão lá no norte do Brasil, a ajuda humanitária que vai ser necessária para essas pessoas, em tantos outros lugares do mundo. Então, a gente precisa olhar para isso. Mas, voltando aqui para a nossa condição local, o Rogério veio hoje aqui no programa para falar como ele é um cara que está acompanhando tudo de perto. A gente já recebeu aqui no programa o pessoal do Nurex, o Núcleo de Reabilitação do Excepcional São Vicente de Paulo. E, naquela oportunidade, a gente falava sobre a questão da segunda sede, do novo terreno e tal. E foi bolada toda uma estratégia aqui para atrair pessoas no sentido profissionais, né? Da arquitetura, principalmente. Tanto é que a Associação dos Engenheiros e Arquitetos também está nessa aqui, junto com o pessoal do Nurex, para viabilizar esse segundo prédio. Um prédio que atende pessoas, que são pessoas que, muitas vezes, não têm a mesma condição de se autodefender quando você está inserido num contexto como esse. A gente, às vezes, baixa a guarda, esquece. Quantas e quantas o cara não percebe. Pô, colocou o dedo no olho para coçar o olho. Pegou uma compra, alguma coisa, esqueceu de lavar. Acontece, a gente ouve as pessoas dizerem isso. E se trata de um ambiente em que você já precisa ter uma atenção acima da média com as pessoas, os profissionais que ali atuam, imaginem numa condição como essa. Então, o que a gente está discutindo aqui, Rogério, desde o começo da pandemia, é a falta de cidadania das pessoas. Exatamente. Porque basta que um profissional que atua numa instituição como essa, e são tantas e tantas em Santos e na região, que ele seja infectado indiretamente por um parente ou um amigo irresponsável, é o chamado efeito dominó. Você vai pegar uma pessoa dessa que talvez seja um pouco mais frágil. A sua ida à festa, a sua ida ao bar, a sua ida à praia sem máscara, aglomerado, ouvindo música, vai matar alguém lá na ponta, duas, três casas depois nesse jogo terrível que é a Covid. Então, eu até falo, eu conheço alguns outros amigos também, que falam, a gente está muito chato com isso. A gente está muito chato. Mas aí, se a gente não fizer esse papel, quem é que vai fazer? Alguém tem que ficar falando realmente, como você disse, toda hora? Porque a gente aqui não cansa de falar todo ano que tem dengue. Cuidado com os pratinhos e com os pneus. A gente fala que todo ano a atenção turista que está vindo para a Baixada Santista não conhece o mar. Cuidado! E morre todo ano um monte de gente no mar. E a gente vai parar de falar? A gente não pode parar de falar. E, Rogério, eu queria que agora a gente entrasse nesse tema. Imagina o pessoal das instituições que precisam tanto de uma certa normalidade para desenvolver as suas atividades, tendo que conviver com o tamanho e responsabilidade, né, Rogério? Aliás, antes de falar do concurso, falar um pouco do Nurex, as aulas do Nurex, obviamente, estão suspensas. Suspensas não, não estão acontecendo presencialmente. Os alunos estão em casa. E isso, obviamente, traz um enorme prejuízo, né? É uma dificuldade para os alunos e para quem ministra? Para os pais, para os pais. Olha só, os pais que tinham o Nurex, o local ideal para deixar seu filho, né? Para o seu filho ficar numa escola, sendo bem tratado. E a mãe, o pai, poderem trabalhar normalmente, né? Hoje em dia, as crianças estão em casa, né? Então, o pai ou a mãe, enfim, elas acabam tendo que ficar ali do lado do filho, enfim. Então, é assim, é toda uma... A pandemia trouxe toda uma problemática que acaba abrangendo quase que todos os setores da vida, né? Não é só a saúde, não é só a questão do contágio, mas é a questão financeira, porque a mãe não pode sair para trabalhar, é a parte educacional, porque por mais que os professores estão hiper empenhados, né? E a gente vê realmente a dedicação dos professores ali, mas a gente está falando de crianças jovens, excepcionais, que além da questão educacional, tem toda uma parte de saúde, fisioterápica, de fonaudiólogos, enfim. É todo um trabalho multidisciplinar que, por mais que esses profissionais tentem aí levar essa questão à distância, a gente sabe da dificuldade, né, Alex? Então, só para encerrar da minha parte essa questão aí da pandemia, realmente a gente... Essa questão da empatia que eu falei no início do programa, ou a gente leva isso realmente a sério, ou nós, como sociedade, nós estamos apertando o botão da autodestruição, né? Aquele botão onde que, infelizmente, a gente não vai conseguir durar muito, porque está aí a pandemia, daqui a pouco vai vir uma outra coisa, e a gente, se a gente realmente não levar isso a sério, com responsabilidade, com empatia, e a gente, infelizmente, a gente vai, sim, iniciar esse processo de autodestruição. Mas tomara que não, Alex. Ao mesmo tempo que a gente é chato, a gente está bem otimista, né? Então, eu sou otimista por natureza, né? Eu quero crer que, realmente, a gente está se debatendo, a gente está errando em um monte de coisa, mas a gente vai aprender como sociedade. A gente vai, de uma forma ou de outra, nós vamos aprender, a ficha vai cair, e nós vamos aprender, e tomara aí que a gente, no futuro bem próximo, a gente consiga, realmente, olhar para trás e entender tudo que a gente está passando agora, no momento, e a gente faça, realmente, uma limonada desses vários limões que a gente tem jogado aí no nosso colo, né, Alex? Aliás, hoje, até a produção aqui me informa, é o Dia Mundial de Prevenção à AIDS. E, por exemplo, quantas e quantas campanhas foram feitas ao longo dos últimos anos, especialmente em relação ao uso de preservativos, né? E até positivamente, a gente pode dizer, eu estava vendo agora há pouco, acho que São Paulo registrou, pelo terceiro ano seguido, né, uma queda no número de novas infecções. Apesar de, recentemente, alguns estudos mostrarem que o número de casos entre idosos cresceu, né, até entre jovens. Por quê? Porque não se descobriu a cura, mas se descobriu um tratamento eficiente e as pessoas ganharam uma sobrevida, convivem, né, tomam lá aquele coquetel de medicamentos e aí elas conseguiram ter a vida normalizada. A Covid, certamente, daqui a um tempo, ela vai ser como o H1N1, né? Ela vai haver uma vacina que vai, todo ano, ter que ser alterada, ter que ser modificada por conta das mutações e as pessoas vão conviver, algumas vão desenvolver anticorpos, enfim, vão tomar a vacina e a coisa vai prosseguir. Mas isso que o Rogério está falando é importante. Se a gente for estudar, ouvir um pouquinho, né, existem milhões de vírus não catalogados pela ciência, inclusive circulando entre animais, que a gente não tem a menor noção de como eles funcionam, né? Assim, a gente está exposto a esse perigo o tempo todo. O que a gente não precisa ficar exposto é o vírus da ignorância. A gente pode já desenvolver um tipo de comportamento, seja no serviço público, de forma preventiva, né? Não de forma gananciosa, como a gente vê, por exemplo, em relação a algumas instituições de saúde, em relação ao próprio comportamento das pessoas. Enfim, tem muita coisa que a gente deveria ou poderia aprender nesse momento, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu preciso ir para o intervalo. O André Azenha hoje mandou aqui para a gente um compilado de informações bem rapidinho para a gente passar aqui no Entre Linhas. Na volta, a gente faz a janela esportiva, já que eu lancei o teaser aí do Nurex, o Rogério vai trazer mais detalhes para a gente em instantes dessa iniciativa importante que está sendo preparada, que já está em curso, aliás, né, para essa importante questão aí relativa a este novo prédio, né? Esta nova sede do Nurex. É muito importante que as instituições possam crescer, ampliar o seu trabalho, enfim, a gente fica contente até, inclusive, de ajudar de forma pequena, divulgando aqui essas iniciativas. Então, vamos lá ouvir o André Azenha rapidinho antes da gente ir para o nosso intervalo. Bom dia, André. Bom dia, Alex, amigos ouvintes do programa Entre Linhas. Aqui é o André Azenha. E minha sugestão de hoje é o filme A Dama e o Vagabundo, o remake e live action da clássica animação da Disney e que está disponível no Disney+, que chegou ao Brasil, né, com várias coisas legais, inclusive Mandalorian, que é uma série sensacional do universo Star Wars. Eu venho comentá-la em outro dia aqui. E esse filme atualiza aspectos culturais. A própria Disney tem colocado em animações antigas, filmes antigos, o aviso, né, de que esses filmes têm características preconceituosas, datadas, ultrapassadas, né, que já eram preconceituosas naquela época e que hoje não podem mais ser aceitas, né, de jeito nenhum. E, enfim, essa versão atualiza, é uma versão atualizada. Feita aí pra toda a família, pra criançada, é leve, alto astral, tem boas piadas. E os cachorros traduzem no olhar as suas emoções. Diferente do Rei Leão, da versão recente do Rei Leão, do John Favreau, né, cujos leões foram retratados de forma realista e não expressam suas emoções nos olhos, e a Dama e o Vagabundo é diferente. A gente consegue perceber quando estão felizes, tristes, é... Enfim, eu gostei bastante dessa versão, da direção de ar. E, Alex, queria aproveitar pra convidar a todos pra conferir a entrevista que eu fiz com o Sérgio Manberti. que vai ao ar hoje, 19 horas, no canal Histórias do Cinema, no Facebook e no YouTube, quando ele vai falar sobre o espetáculo A Semente da Romã, que tá em exibição diária, online, no canal da Companhia da Memória, gratuito. E é um papo bem legal, a gente falou sobre o teatro brasileiro, sobre o momento do país. Já no sábado, eu entrevistei, foi pro ar uma entrevista com a Valderese de Barros, atriz também, que dispensa apresentações, e as lives do Histórias do Cinema continuam. É isso, um abraço. Essa semana eu volto, Alex. Valeu. Obrigado, André, pela participação aqui no Entre Linhas. Voltando, André Azen, após algum tempinho aqui, né, mandando a participação dele pro programa desta terça-feira. Rapidinho, antes do intervalo, agradecer aqui ao grande José Luiz Tarram. Ele falou que dois craques, Rogério Amador, mas dois craques do time de Masters, né? É, pois é. Tem craque do quê? É, se jogar os dois de centroavante parado lá perto do goleiro, na banheira, né, o Rogério? Até pode ser, né? Nesse time eu já virei diretor, já viu, Alex? Eu já tô fora de campo. Não dá mais pra correr na lateral, não, viu, Tarram? Se correr na lateral, pede substituição com 15 minutos de jogo, tá certo? E o César dos Santos Fernandes diz aqui, Bom dia, amigos do Entre Linhas. Tudo só pode dar errado quando se tem um líder, entre aspas, que sabota toda e qualquer medida de proteção recomendada. Um tremendo negacionista. Muito bem, nove e quatro. Vamos pro intervalo rapidinho, voltamos em dois minutos. Até já. Santos FM, apoio cultural. A adoção de medidas de distanciamento social garante o afastamento das pessoas e a redução da transmissão de uma determinada doença. Apoio cultural. Vila dos Carros, 238 Canal 3 Santos. Vila dos Carros é você caminhando, livre, pra frente. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br barra copi barra metropolitana e as nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos Feitos de Valores. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo. O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home. Um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real. Onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana 19. Vendas 3513-3199. CYW 635 Santos FM 92.5 Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. 92.5 Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. 9h07, de volta com o Entrelinhas. Confirmando 9h da manhã, 7 minutos. Estamos de volta com o Entrelinhas. O Fernando Chagas me manda uma mensagem aqui nos nossos comunicadores internos, como diria o outro, né? O Lewis Hamilton testou positivo para a Covid-19. Então, na prova do próximo domingo, além do Grosjean, né? Que não vai poder correr, obviamente. Aliás, o Pietro Fittipaldi, como disse aqui, o Tony Vasconcelos entra no lugar dele na próxima corrida. No Lewis Hamilton, também está fora do próximo GP, que vai ser lá no Bahrein, novamente, tá certo? Relação à Copa Libertadores da América, temos uma semana aí bastante importante, começando com o jogo do Santos hoje contra a LDO na Vila 7-15. Mais tarde, o Flamengo pega o Racing, nove e meia da noite. No Maracanã, nós vamos ter na quarta-feira o primeiro jogo entre Internacional e Boca. A partida estava marcada para a semana que vem, porém, para a semana passada, perdão, porém, com a morte do Maradona, o jogo foi adiado. Então, o primeiro jogo em Porto Alegre será nesta quarta, o jogo de volta no dia nove, lá na Bomboneira. As outras definições, hoje também tem River Plate Atlético Paranaense. O jogo de ida foi um a um. Na quarta, tem Nacional Independiente Del Valle, o Palmeiras, que já está classificado, né? Vamos combinar, pode botar teu e o Rogério do centroavante lá contra o Delfim, que o Palmeiras já está classificado. 3 a um fora de casa, já era, né? Como diria o outro. Assim como o Grêmio, muito dificilmente perde uma classificação, fez 2 a 0 fora de casa. Acho que o Grêmio vai passar. E aí, o Santos já sabe, por exemplo, em garantindo a sua classificação, que terá o Grêmio do Renato Gaúcho pela frente. Semaninha meio brava para o Santos, né, Rogério? Hoje a LDU, domingo o Palmeiras. Se passar já na semana que vem o Grêmio em Porto Alegre, porque o Santos fez melhor a campanha. Aí depois é o Flamengo no Rio e depois pelo Campeonato Brasileiro e depois definição contra o Grêmio aqui na Vila Belmiro. Ainda bem que existem os meninos da Vila, né, Rogério? Que salvam a pátria. Cada jogo é um diferente, né? Pois é. Você me perguntando isso, me vem aí a resposta que a gente tem dado já desde os últimos meses, né? O Santos hoje é uma equipe imprevisível, né? Porque é uma equipe que até o torcedor mais fanático, né? Acha que ele não vai conseguir. É o time Robin Hood, digamos assim? Pois é, né? Ou seja, o time começou como sério candidato aí ao descenso, né? A série B do Brasileirão. Tá aí no G6, né? Se eu não me engano. Sim, o Fluminense empatou ontem com o Bragantino, né? E o Santos continua no G6. Enfim, tá aí no G6. Libertadores. Uma marca incrível, né? De vencer todas as partidas que fez fora. O Santos venceu todas as partidas que fez fora. É uma marca impressionante, né? Nos últimos... Nos últimos torneios aí, libertadores que o Santos participou, Neymar, a época de Neymar... É, ao contrário, né? Ganhava em casa e empatava fora. E ganhava em casa e perdia fora, né? Então, o Santos realmente é uma equipe... Se a gente parar pra analisar, né? A LDU hoje não vai ser fácil. O Santos venceu lá 2x1, mas o time da LDU é um time no jargão futebolístico encardido, né? Mas... E não tem nada a perder, né, Rogério? Não tem nada a perder. Vai vir pra cima hoje, né? O Santos realmente vai ter que tomar cuidado. Mas, evidentemente, tudo leva a crer que o Santos se classifique, né? Tem o Palmeiras no Mingo, que é um choque direto, né? É, os dois estão colados na classificação, né? Colados, né? E depois o Grêmio, né? Se realmente o Grêmio deve confirmar aí a sua participação. Então, é assim, não me faça perguntas difíceis, Alex, porque realmente ninguém sabe o que pode acontecer com o Santos nos próximos dias, né? Quando mais a gente espera, né? Aí empata com o Bragantino, perde do Atlético Goianiense, é capaz de ganhar do Grêmio, do Flamengo, do Flamengo. É capaz de ganhar de todo mundo. Os três jogos, ganhar os três. Hoje até pode perder, Rogério, desde que seja só por 1x0. Ah, sim. Porque tem a questão do gol fora de casa, né? Sim, sim, verdade. O Santos, qualquer empate é do Santos, com gol, sem gol, vitória, obviamente, e há duas derrotas que são menos, digamos assim, terríveis. Se é que a gente pode usar esse termo. 1x0, o Santos classifica porque fez 2 lá, no agregado 2x2. E 2x1 leva pra pênalti. O Santos só perde fazendo gol, né? Claro, se tomar 4x0 já era. Mas se fizer 3x2, por exemplo, aí o ALDU classifica por conta do critério do gol fora de casa. Mas não vai acontecer, né? Até porque o Cuca deve fazer uma mudança aí, botar o Alisson de volta ali pra dar aquela mordida no meio de campo e coisa e tal, né? Como você falou, né? A questão dos meninos da vila, né? Existe o termo, o jargão aí, tirar coelho da cartola? O Cuca está tirando os meninos da cartola, né? O gol do Bruno... Meio que obrigatoriamente, né? Lógico. Porque se o Santos não tivesse ban transfer, tinham contratado aí os Elias da vida, essas coisas, aí o menino não ia jogar nunca, né? Vai saber. Mas é bom, né? Pelo menos na necessidade, a molecada está aprendendo. Deixa eu agradecer a nossa companheira Denise Beatriz Pires, Gilnet Guimarães, o César que a gente já leu a mensagem aqui, a Fátima Carvalho, o Félix Monteiro, todo mundo aqui acompanhando esta edição do Entre Linhas. Muito bem, nove e treze, vamos ver o que acontece, amanhã a gente traz a informação a respeito do análise do jogo do Santos contra a LD ou a Liga Deportiva Universitária de Quito, né? A gente lá no primeiro bloco falou um pouquinho sobre a questão do Nurex e o Rogério hoje veio aqui representando a entidade, principalmente, tem aqui o texto falando sobre o Hackathon em prol da construção da segunda fase. O Núcleo de Reabilitação do Excepcional São Vicente de Paulo, com apoio técnico da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, promove, está promovendo, né? Desde o dia 20, do 11 até o próximo dia 8 de dezembro, o Hackathon Arc and End Nurex. É assim que fala, Rogério? Arc e Engenharia. Arquitetura e Engenharia. Concurso de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil, que tem a finalidade de definir o projeto que será utilizado na construção da segunda fase, da segunda sede, perdão, da entidade responsável pelo apoio, assistência e reabilitação de crianças, adolescentes, adultos com necessidades educativas especiais diagnosticados em deficiências múltiplas e autismos. Estão aptos para participar profissionais destas categorias, né? Formados em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia Civil, destinado para a elaboração do projeto arquitetônico da nova sede. As inscrições estão lá, né? O Rogério pode confirmar no site do Nurex, também da associação. Tem um e-mail aqui também, hackathon, H-A-C-K-A-T-H-O-N, arroba nurex.com.br. O Rogério, aliás, da última vez em que nós tivemos como pauta aqui o Nurex, a questão do segundo terreno, eu não me lembro, eu sinceramente não lembro se a gente chegou a citar o local, se já estava definido e tal, porque isso também influencia o tamanho do terreno e tal na história do projeto. Como é que está essa condição aí? O terreno está ok? E aí, como é que está sendo a procura do pessoal para participar dessa iniciativa? Que você pode até trazer outros detalhes aqui. Vamos tentar aqui ser breve aqui. Hoje eu vim aqui. Tem 15 minutos, não precisa ser breve não. Tem, pode avançar. A gente... Está aí um assunto bacana, legal e relevante aqui de nós divulgarmos, né, Alex? O Nurex, o Nurex, ele recebeu aí um terreno de doação, fica na Silva Jardim, ali no início da Silva Jardim e um terreno aí com uma área considerável aí em termos de metragem, né, e que vai aí abrigar, é um sonho do Nurex ter aí a sua segunda unidade, né, justamente para abrigar mais alunos, né, com necessidades especiais. Só que o terreno, por estar ali no início ali da Silva Jardim, ele é onde existem aquelas casas antigas, né, ele tem aí uma questão de preservação, né, e aí a gente, e aí junto com o Célio, nós estávamos pensando, né, o Célio com o sonho de tentar construir essa segunda unidade e tal, e aí a gente pensou, aí nós pensamos juntos, assim, poxa, vamos tentar unir aí os pontos, né, e aí levando uma proposta lá para a Associação de Engenheiros e Arquitetos, o presidente João Teixeira Salgado imediatamente, né, aceitou em tentar envolver os engenheiros e os arquitetos ligados não só à associação, mas como os profissionais em gerais da Baixada Santista, e aí qual que foi a ideia, né, criar um hackathon, criar um concurso na cidade, né, envolvendo estudantes de engenharia e arquitetura das universidades locais e os profissionais, né, então seria uma forma de fomentar, né, a profissão, né, da engenharia e da arquitetura em favor do bem, né, fazendo o bem, né, então essa é a proposta, né, a proposta é criar um projeto, é, é, arquitetônico do local para que aí sim o Nurex tenha aí a possibilidade de partir para o segundo passo, que é a construção do local, que aí será outro, teremos, vamos ter que ter outra ideia, né, outra campanha, outra campanha, mas essa primeira campanha, ela, ela com certeza, ela já vai, já está ajudando já o Nurex a resolver o primeiro passo, que é o passo do projeto, né, então, é, para ser direto, hoje as inscrições estão abertas através dos dois sites das entidades, nurex.org.br e o aeas.com.br, tá, nos dois sites existem os links lá para você clicar, preencher o formulário e participar, tanto estudante quanto os profissionais, tem uma pequena taxa para ser, é, paga lá, se eu não me engano, de 50 reais, porém haverá prêmios também, né, serão premiados aí os melhores projetos, né, então o que a gente pede é que, é, nós já estamos em contato com os diretores das faculdades de engenharia e arquitetura aqui de Santos, é, todos receberam muito bem a, essa proposta, é, já estão envolvendo já os estudantes, né, é, apenas um adendo, é, por conta agora de estarmos no final do ano, é, os estudantes estão em prova agora, final de ano, é, vai vir já as férias escolares aí, para todo, para todo mundo, então a comissão organizadora do evento, ela tá, ela deve chegar hoje, inclusive, num consenso de, é, expandir um pouco mais o processo de inscrição, então as inscrições que iriam até o dia oito, deverão permanecer até o dezembro inteiro, a fim de que o processo comece a partir de janeiro. É, até porque, né, Rogério, final de ano, né, não vai dar um pontapé nisso agora, né, então tem muito realmente o porquê de não dar uma estendida, esperar um pouquinho, né. Exatamente, e aí, é, o processo, você entrando nos dois sites, você tem ali todo o processo que vai acontecer o ragatom, principalmente para a parte dos estudantes, que eu tô citando mais aqui, é muito interessante, Alex, porque vai ser oportunidade do estudante não só, é, participar de um processo, de uma geração de um projeto bacana, mas a possibilidade que ele vai ter de ter um network com os profissionais, então nós teremos palestras, nós teremos mentorias, haverá todo um processo de um trabalho conjunto entre profissionais e estudantes, né, que é também a missão, né, dos dois lados, do Nurex e da Associação de Engenheiros e Arquitetos, né, fazer com que haja esse network entre os profissionais, né, mais antigos, né, com mais experiência de mercado, com a, os alunos das universidades, então, o que me traz aqui hoje é essa divulgação, né, é, é, principalmente os estudantes e os profissionais, para que participem desse processo, vai ser um processo muito legal, muita gente já, é, já, já está participando. Vão ter etapas, Rogério? Como é que vão ser? Vão sobrar alguns depois até chegar no... Vão ter etapas, vão ter etapas, mas é um racatom de, vamos dizer assim, de tiro curto, né, então a gente está estendendo isso para janeiro, mas... Mas quando começar, aí vai rapidinho. Vai rápido, no máximo aí um mês vai, vai acontecer isso, né, então não deixe de já de se inscrever, de procurar, leia lá o regulamento que está nos dois sites, realmente vai ser um processo, já está sendo um processo muito legal, muito bacana, e outra, né, Alex, fazer o bem, né, a gente, todo esse processo leva... Ah, e para o próprio, se for um estudante mesmo, para o portfólio dele, né, imagina o cara assinar um projeto dessa importância social na cidade, né, Rogério? Não tenha dúvida, então, assim, a gente está muito contente, feliz, até pela possibilidade, né, da gente ter ligado os pontos, né, a gente conhece uma necessidade e aqui dentro mesmo, né, da nossa cidade, a gente tem como resolver isso, né, então, assim, eu quero até agradecer aqui, o pessoal está até ligado aqui, o próprio presidente da associação aqui, o João Teixeira Salgado, está lá no litoral agora, nos assistindo, mandar um abraço para ele, o próprio Célio também, né, figura fantástica, presidente do Nurex, fazendo um fantástico trabalho, à frente do Nurex também, aqui, está nos assistindo aqui, manda um abraço aqui também para ele, né, e... Um abraço a todos, obrigado. Tantos os profissionais já envolvidos, tanto da engenharia quanto da arquitetura, que estão fazendo realmente, tirando um pouquinho do seu tempo para ajudar em cima desse trabalho, desse projeto. E até voltando para o que a gente falou no primeiro bloco, Rogério, sobre o mundo em transformação durante e pós-pandemia, certamente este vai ser um desafio para os profissionais da área de engenharia e arquitetura, de repensar alguns tipos de projetos que talvez tenham que privilegiar, por exemplo, a circulação do ar, a questão da luminosidade, o que se pensava, um estudante que está há dois anos na universidade, lá no começo ele tinha talvez uma visão, olha, eu vou construir uma edificação, vou projetar uma edificação desse tipo. Hoje, certamente, ele já deve ter uma visão diferente, né, e no caso dessa nova série do Nurex, certamente vai ser contemplada com esse tipo de visão, né, uma visão que privilegia outros aspectos, por exemplo, até na questão da economia, existem locais que você talvez não precisasse ter ar-condicionado, né, dependendo da forma como é construído, enfim, da questão da luminosidade, para você não ter que manter a luz, as luzes acesas o tempo todo, né, para ele certamente vai ser uma experiência bacana nesse aspecto também, né, Rogério? Não, não tenho dúvida. Eu tenho certeza que o projeto que vai ser realizado, até pelo tanto de profissionais envolvidos, né, por mais que um seja o vencedor, né, mas as ideias serão trocadas ali conjuntamente, Alex, eu tenho certeza que vai se tornar, inclusive, um ponto quase que turístico ali, né, até para se tratar de uma área quase já ali no centro da cidade, né, que a gente está falando da Silva Jardim, ali no início dele, naquela região, é, ali já do, do, perto do mercado ali já, enfim, né, é, eu tenho certeza que vai, vai se tornar uma, uma, um local até atrativo ali, né, pela região onde ele, onde vai estar. A gente pega o exemplo de tudo que é revitalizado e bem feito, o mercado de peixe. A quantidade aumentou lá, ó, eu estava lendo esses dias, acho que não sei se foi na tribuna, que aumentou a frequência das pessoas, as vendas e tal, eu estive lá duas vezes. E você entra lá, sempre está bastante cheio, né, o pessoal está faturando para quem estava reclamando eventualmente, olha, eu estou tendo que sair do lugar aqui para ir para lá e tal, acho que ninguém está se arrependendo dessa, dessa mudança não. E outra, viu, o trabalho de novo, eu preciso enaltecer o trabalho do Nurex, é um trabalho assim, fantástico, pena que, é, com a pandemia agora, não, as aulas não estão sendo presenciais, Alex, mas assim, é, assim que voltar, né, eu até faço o convite aqui, até em nome do presidente aqui, para que as pessoas conheçam o trabalho lá pessoalmente, é um trabalho assim, fantástico, é um trabalho que chega até a nos revigorar, né, do ponto de vista emocional, espiritual, porque quando a gente vê o trabalho daqueles professores, coordenadores, fisioterapeutas, aquele corpo disciplinar, e o que as crianças e os jovens ali, eles nos passam, né, é uma coisa assim, fantástica, fantástica, né, eu, eu, eu me lembro agora que no ano passado, já faz um ano isso, né, nós não estávamos na pandemia, na, na festinha de Natal deles, é, eu, eu fiz questão de dar uma passada lá, né, e essa passada lá, que eu, na minha cabeça seria de 10, 15 minutos, né, acabou sendo a manhã inteira, né, porque é uma coisa tão bacana, tão, é, tão legal, assim, de você viver aquilo junto, que, para mim, particularmente, valeu muito a pena estender a minha manhã inteira ali, e ficar com eles, né, então faço aqui o convite, para que assim que acabar, né, tudo isso, que a gente volte aí, aumente presencial, as, as escolas voltem, as suas atividades que visitem lá no local, por isso da importância dessa segunda unidade, da possibilidade de hoje, hoje, moleque, se eu vou chutar aqui, deve estar atendendo aí cerca de 100 crianças, 100 e pouquinhas crianças, e ela vai ter a possibilidade de quase que duplicar esse atendimento, né, então, isso vai ser fantástico também para nós aqui. É por isso que eu defendo que, assim que houver a vacina disponível, seja ela qual for, que, prioritariamente, sejam vacinados, além dos profissionais da saúde, os profissionais da educação, né, porque, assim, se teve uma coisa que ficou amarrada nesse ano, claro que tudo, tudo, tudo teve impacto, mas a questão da educação, do trabalho de instituições, isso foi impactado de uma forma, assim, extrema, né, porque a gente, aí você vai dizer, não, mas meu filho está tendo aula online, tudo bem, o seu filho está tendo aula online, ele tem um computador em casa, né, às vezes a pessoa tem um computador, um notebook, um tablet, mas e quem não tem essa condição? E quem não tem uma boa internet em casa? E quem não tem um notebook, uma câmera num computador? Como é que faz, né? Não é todo mundo, a gente tem que parar de olhar o mundo como se fosse a nossa bolha, né, que a gente tanto fala. Então, assim, eu acho que, claro, vai haver uma discussão muito grande se, ah, não, tem que prioritariamente vacinar, então, quem é grupo de risco? Bom, se for colocar grupo de risco, é quase todo mundo, né, porque todo mundo tem alguma coisa, diabetes, asma, hipertensão, o sujeito 100% saudável, assim, eu sei, os professores de educação física vão ficar bravos, mas são poucos, né? O que que a gente vai fazer? O fato é esse, as pessoas até gostariam de se alimentar melhor, de ter mais tempo para fazer atividade física, é aquela desculpa meio esfarrapada que a gente que está acima do peso dá, mas o fato é esse, né? Então, eu acho que no primeiro momento, além do profissional da saúde, os profissionais da educação, tanto professores quanto as pessoas que atuam nessas unidades, comprovadamente, né, porque a gente tem que sempre comprovar tudo, que elas possam ser imunizadas e começar a prestar esse serviço tão importante para tantas crianças, jovens, pessoas que precisam de uma forma geral. Ô Rogério, eu sei que esse é o, talvez, o grande desafio do Nurex neste final de ano e para começo de 2021, mas imagino que a entidade tenha lá os seus planos para começar 2021 ainda na forma como a gente está terminando este ano, né, e aí talvez um planejamento diferente se as coisas caminharem da forma como a gente imagina e quer, né, quem sabe aí com o início de uma vacinação. E também imagino que você já trocando ideia com o presidente, saiba que acho que o planejamento para um ano nunca deve ter sido tão difícil, né, para 2021, acho que é até difícil, a gente foi impactado sem saber o que fazer, nos adaptamos. Agora, deve ser muito diferente você pensar o outro ano já sabendo que a situação pode ser de um jeito, pode ser de outro, né. É complicado, para quem é gestora de ministra sabe das dificuldades, né, o Nurex, ele é uma entidade que ela recebe subsídios públicos, né, da prefeitura, mas que precisa, né, de correr atrás. Aliás, Rogério, atende só pessoas de Santos ou tem, você sabe, se acaba recebendo pessoas? Você me pegou agora. Fica mais difícil também, né? Eu acho que fica mais difícil, se eu não me engano, é igual, se eu não me engano, é só Santos, tá? Até por receber subsídios da prefeitura local e tal. E tem questão logística também, né? Também. Imagina a pessoa vim de longe, aí você tem que ter todo um... Lembrando que o Nurex, até a parte do transporte, ela é dela, né, então, assim, o... Toda a parte de transporte é do Nurex, o Nurex vai até a casa da criança, pega a criança em casa, traz para o colégio, ela estuda, né, ela passa o dia ali no colégio, ela come, né, ela faz a refeição no colégio, o transporte leva ela de volta, quer dizer, é um trabalho, assim, fantástico. Mas, respondendo a tua pergunta, a Nurex precisa correr atrás para a conta fechar mensalmente, né? E, geralmente, ela sempre recorreu aos eventos, né? O inverno quente, por exemplo, é um evento importante para o Nurex, em termos de verba, né? E esse ano não teve. Aliás, qualquer outro evento, né, jantares, enfim... Alguma coisa de final de ano também não vai ter, né? Não vai ter. É tradicional o jantar de final de ano do Nurex também, que é onde o Nurex consegue aí levantar uma verba bacana. E isso tudo não aconteceu esse ano, né? Então, foi um ano de grandes desafios, né? Mesmo assim, o Nurex não ficou parado, ele tá sempre ali agindo, fazendo alguma coisa, é um bazar online, é um... Enfim, alguma coisa tá acontecendo justamente para que eles consigam ali sustentar. Mas, como diz o próprio presidente, o Célio, né, a entidade é uma entidade iluminada, né? Então, ele tem certeza... Quando a gente pergunta assim, puxa, Célio, como é que você vai construir esse... Essa nova unidade e tal? E ele... Geralmente, ele olha pra gente e fala assim, cara, não sei, mas é uma... Mas, assim... Vai sair, né? Vai sair, né? É assim... Cara, quem diria que nós receberíamos um terreno como esse? Que nós recebemos? Quem diria que a gente... A primeira unidade, a unidade atual, ela já foi feita assim, já, né? Ela já foi feita meio que... Né? As coisas foram acontecendo e tal. Então, é assim... É aquele negócio, né? Ele faz o bem, recebe o bem, né? Então... É a tal da lei da ação e reação, né? É, então... Alguns sabem mais do que isso, né? É um termo bastante usado por algumas... Algumas pessoas. E imagino que, até pelo depoimento do Rogério, com essa dificuldade, que quem tá ouvindo, de alguma forma, tem lá o site, procure o Nurex na internet, você pode, de alguma forma, contribuir, né? É... Se você não... Claro, às vezes, as entidades precisam de um voluntário, alguma coisa também, não é possível nesse momento. É... E é o período em que a solidariedade está florada, se vocês lembram do que eu falei aqui, o ano vai ser muito difícil em termos econômicos para o planeta. Então, se você puder dispor, às vezes, lá de uma quantia pequena, né? Certamente faz toda a diferença lá para o Nurex e para qualquer instituição. 9h32, temos que fechar esta edição do Entrenês. Rogério, algo importante para ser reforçado neste finalzinho do programa a respeito do Nurex? Apenas ressaltar de novo o concurso, né? O concurso tá, então, aí no ar, né? É... Então, de novo, lembrando aqui os sites, os dois sites, site do Nurex, nurex.org.br e o site da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, que é o www.aeas.com.br. Nos dois sites, há lá um banner com um link para que você clique e vá até o formulário, preencha o formulário, faça ali o pagamento e você estará participando. Isso eu tô falando para estudantes da Engenharia e Arquitetura e profissionais da Arquitetura e da Engenharia Civil, né? Esse é o público que pode e deve participar do nosso ragatom. Só um negocinho que eu vi aqui, Rogério, tá mantida essa visita técnica do dia 12? Não, não. Mudou também. Não, porque vai mudar. Porque vai mudar, porque vai esperar fechar a conta. Todo esse processo deve acontecer, as inscrições devem permanecer abertas durante o mês de dezembro inteiro e aí a partir de janeiro... Aí em janeiro provavelmente acontece. Começam as etapas do concurso. Aliás, de qualquer forma, é sempre bom citar, né? Porque assim, o cara não vai fazer o projeto, ah, eu olho no Google Maps aqui e vejo o terreno. Não, o cara vai lá, né? Vai lá, vai olhar, vai dar uma olhada para fazer o negócio da forma como... E vai junto com profissionais que vão debater junto com ele, por daí o processo bacana da coisa, né, Alex? De você participar de um todo, né? De você ter ali uma possibilidade de um network muito bacana. Muito bom. Rogério, queria agradecer demais a tua participação aqui no Entre Linhas. Mande um abraço para toda a diretoria do Nurex, também pessoal da Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Trabalho conjunto, né, de duas entidades importantes que vai ter reflexo na vida de tantas e tantas crianças, jovens e seus respectivos familiares e a gente espera que tudo caminhe dentro daquilo que é imaginado neste 2021 que se avizinha. Rogério, obrigado pela participação, abraço e até uma próxima oportunidade, tá certo? Poxa, Alex, obrigado, cara. Obrigado pela pela chance é que você nos dá, né, de divulgar aí esse trabalho brilhante do Nurex, também o trabalho da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, né? E convidar mais uma vez aí a todos, né, que participem, quem não puder participar que visite aí o site ou que possa ajudar, fazer uma doação aí o Nurex, né? O Nurex realmente precisa aí do apoio e da da força aí de todo o Santista pra que os os trabalhos continuem aí em dois mil e vinte e um, tá bom, Alex? Obrigado, um abraço aí a todos, audiência enorme aí do Entre Linhas. Muito obrigado, Rogério amador, jornalista conosco falando aqui a respeito de tantos e tantos temas, mas com um enfoque especial nessa iniciativa aí pra ajudar mais uma vez o Nurex. Nove e trinta e cinco, fechamos assim esta edição do Entre Linhas que você ouve em reprise logo mais a partir das duas da tarde em boquenews.com no canal de áudio que fica no site do Boquerão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com barra entre linhas no rádio. Lembrando que o programa terminando, a live fica salva se você perdeu a edição ao vivo, pode assistir mais tarde se assim o quiser. Da mesma forma, pela fanpage da Santos FM, facebook.com barra Santos FM e com o link compartilhado mais tarde pelo Boquenews, tanto no Facebook quanto no YouTube, a Boquenews TV. Fique atento, por aqui a informação não para, daqui a pouco dez da manhã tem edição do Santos News com a Ruth Guzmão, que volta com uma nova edição às onze e ao meio-dia chega por aqui nos 92.5, meu amigo Zé Retorquato com o Zé Renews até a uma hora da tarde. O Entre Linhas volta nesta quarta a partir das oito e meia da manhã. Grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Apoio Cicobi Animais Metropolitana. Há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. O Cicobi Animais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, baixas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicobiunimais.com.br barra cope barra metropolitana e as nossas redes sociais. Cicobi Animais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores.